Se tem uma coisa que vocês sabem é que a Mojang é uma empresa preguiçosa. Eu adicionei mais de 70 mobs no Minecraft pra testar se o Minecraft fica mais chato ou mais legal, como diz a Mojang. Como vocês sabem, a Mojang tem uma dificuldade imensa de trazer atualizações grandes pro Minecraft. Onde o problema não é nem dificuldade, pois existem milhares de mods muito bem feitos pro Minecraft. E o que eu tenho certeza é que uma empresa com bilhões de reais poderia fazer também. Se você tá cansado dessas adições do Minecraft, como demorar 10 anos pra lançar uma abelha, ou fazer votações todo ano pra lançar um tatu, um pinguim, um caranguejo. Se liga nesses mobs que eu adicionei no Minecraft, que seria uma ótima opção pro Minecraft colocar. E vocês vão ver que o Minecraft fica bem mais legal com eles. De primeiro pode ver essa ambientação aqui, que tá show de bola, tá bom? Não tem nem o que dizer, vou tá testando aqui mesmo. Pode perceber que já tem um corvo aqui, já fez um... Uma coisa que eu tô percebendo nessas últimas adições de mobs, eles não tão trazendo mais mobs agressivos, pra não incentivar a agressão a animais. Pode perceber que os mobs recente adicionados não dropam comida, como o Sniffer, que foi adicionado na última versão, e a maioria dos outros que eles adicionaram recentemente. Acho que de carne mesmo é a ovelha, a vaca, o porco, a galinha, o coelho, os peixes. Eles não adicionam muito mobs pra você ter que matar eles. Porque, querendo ou não, o Minecraft ainda é um jogo Family Friend, é um jogo livre. Então não pode incentivar pessoas a matarem animais, né? Então bora começar a testar aqui pra ver se é uma boa ideia ou não adicionar esses mobs no Minecraft. Vamos começar aqui com o urso, que como eu disse pra vocês, olha isso! Ele seria um ótimo animal pra colocar nas florestas de pinheiro do Minecraft, que é um lugar meio vazio, né? Tem muita coisa. Foi por agora que eles adicionaram a raposa lá na selva de pinheiros. Então o urso seria uma opção muito legal pra colocar lá. Vamos ver a segunda? Ah, é um passarinho. Esses passarinhos são muito legais pelos efeitos sonoros dele. Ah, mas ele tá com medo. Eu não sei nem se é um passarinho que existe na vida real. Então deixa eu ver esse aqui. É. Isso aqui são... Isso aqui são bosses, né? Não bosses, mas são mobs agressivos. Mobs que não existem. Aqui a gente tem um cervo. É um gazelle. Um gazelle que... Mas acho que não é. Parece um bum. Nossa, e ele corre! Aqui a gente tem crocodilos, que é uma adição muito legal pra colocar nos pântanos. Porque o Minecraft dá pra sentir uma falta de mobs agressivos de dia. Então um crocodilo... Deixa eu ver se ele é agressivo. Provavelmente acho que ele deve ser, né? Tá. Ela é... Ele me agarrou. Aqui a gente tem mosquitos. Mosquitos é meio desnecessário. A gente tem passarinhos. Opa! Uma baleia! É uma baleia? É uma orca, né? Eu vou estar dando uma volta aqui pra mostrar pra vocês uns mobs já spawnados. Como seria na ambientação do Minecraft. Pode ver que aqui tem um tubarão. Aqui tem alguns peixes muito bonitinhos. Aqui é um tubarão que seria muito legal pra colocar dentro do mar. Então pode ver que já não é desculpa pro Minecraft não ficar adicionando esses mobs. Quanto mais melhor, na minha opinião. Pode ver que aqui nessa selva a gente tem bisões. Olha isso aqui, rapaziada. Tem bisões. Mas eu creio que os bisões não seriam bons de adicionar porque eles serviam apenas... Vai servir apenas pra carne. Tá, e tem o som da vaca. Ó! Uma vaca. Olha isso, rapaziada. Olha essa ambientação. E olha... Isso aqui é javali ou porco? Não. É boar. É boar? O que que é boar? Levanta aqui. Acho que é um javali, rapaziada. E dá um ligue nesse ambiente, rapaziada. Vê se isso aqui não é algo surreal de lindo. Aqui seria o ambiente ideal nessa floresta de pinheiros pra tá adicionando os ursos. Deixa eu dar uma explorada nessa floresta aqui que... Meus parabéns pra quem fez esse mod. Que também é uma ideia aí pra você, hein, meu Mojang. Adicionar uns biomas diferentes, com umas árvores diferentes. Olha aquilo ali, rapaziada. E eu tava dando uma volta aqui na floresta e encontrei uma onça. Acho que isso aqui é uma onça. O nome dela é Gato Grande, né? Big Cat. Deixa eu ver. Big Cat. Deixa eu ver se é agressiva. Ixi. Ixi, acho que eu vou querer me atacar. Ah, não. Ela é de boa. Ah. Eita. É até triste depois de dar uma volta nesses biomas, voltar pra essa ambientação do Minecraft original aqui, que não tem muita coisa pra se fazer. Ah, rapaziada. Nesse vídeo, eu usei o Alex Mods. Que é onde adiciona uma ambientação muito grande. Adiciona efeitos sonoros pros mobs. E também adiciona os muitos mobs que eu mostrei pra vocês. Olha ali embaixo, tem um guaxininho ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Guaxininhos e tudo mais. Foi o Alex Mods. Era um mod muito bom. E também tem um mod de bioma. Esse vídeo mesmo foi um teste, meu. Uma indignação pro próprio Minecraft de não trazer as atualizações. Já deixa nos comentários nesse top mob vote pra eles pararem com essas votações e adicionarem tudo no Minecraft. Na minha sincera opinião, é que o pinguim é chato. Mas os outros todos podem adicionar, porque quanto mais, melhor. Mostrei pra vocês. A ambientação e tudo mais, deixa tudo mais legal. Então é isso, rapaziada. Sapo MySoft vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí agora. Já se inscreve. Que a gente posta shorts e vídeos todos os dias aqui no perfil. E é isso, gente. Fica com Deus. E até amanhã. E até amanhã.